Nos espetáculos, quem arruma ao palco é o Contra Regra. Aqui a regra é outra. Conversamos com franqueza para desarrumar preconceitos e arrumar ideias. Estamos no Contra Regra. Eu sou a Catarina Martins, tenho sempre uma pessoa convidada diferente e hoje tenho a Xenia Ashrafelina e peço imensa desculpa por não conseguir dizer bem o nome. E a ideia era podermos falar da guerra da Rússia e da invasão da Rússia à Ucrânia. Desde o início da guerra nós assistimos a um fenómeno normal, saudável de condenação da guerra, solidariedade com a Ucrânia, sanções à Rússia para tentar travar a guerra, mas também assistimos a um bocadinho fenómenos complicados, muito errados, de tentar culpar o povo russo ou até fenómenos de cancelamento, digamos assim, de cultura russa que são absurdos, que são profundamente errados e que tendem a confundir um povo com um regime e tendem, sobretudo, a tornar-nos todos mais estúpidos, porque as referências culturais e os pensamentos vários nos vários sítios fazem parte daquilo que nós somos. E é por isso também que é importante e é para mim interessante poder conversar sobre o que está a acontecer com uma pessoa que é uma cidadã russa e uma cidadã portuguesa. Muito obrigada, Xénia, por teres aceito esta conversa. E a primeira coisa que eu achava importante é como é que achas que na Rússia está a ser vivido este momento? Esta não foi uma guerra desejada pelo povo, não é uma imposição do regime, isso parece claro. Há sanções que, passado este tempo todo, começam a produzir efeitos na vida cotidiana. Está a mudar alguma coisa na Rússia? Não é uma coisa que alguém esperava. Portanto, mesmo a oposição, alguns dias antes da guerra, continuava a acreditar que isto não ia acontecer, que isto era só uma das manobras do Putin para negociar algum pastel, como nos dizemos, alguma coisinha para si na geopolítica, porque ele gosta de pensar de si próprio com grande estratégia. E, portanto, pensar que alguém queria esta guerra, não podemos, porque ninguém nem acreditava que esta opção, esta hipótese pudesse existir. Agora, os russos, durante todo este tempo, obviamente, já estavam, digamos, numa lata e não era fácil sair, não era fácil realmente pertilhar quem são e mesmo toda a oposição que se criou tinha dificuldade em comunicar a própria existência. Portanto, quando nós, há 10 anos, dizíamos que sim, que temos a oposição, temos líderes como Alexei Navalny, que um dia sim e outro também estão na prisão, por ter dito alguma coisa no YouTube e todos os protestos que tivemos em Moscou e depois em outras cidades, não era um tema que interessava aos jornalistas, à opinião pública fora da Rússia. Era alguma coisa que acontecia lá, do outro lado da fronteira e quase parecia que era pouco oportuno falar disso, porque destruía um bocadinho a ideia deste inimigo que lá estava, porque era cômodo ter alguma tensão, alguma imagem muito simplificada daquilo que é a Rússia e os russos. Ah, que os russos são pessoas um bocadinho esquisitas, gostam de ditadores, mas aqueles que apareciam deste lado tinham muito dinheiro, compravam casas e objetos de luxo, portanto era um cliché e não havia este interesse. Eu acho que agora, finalmente, o mundo percebeu que é muito mais complexo, há mais densidade ao assunto, que existe oposição, só que tudo isto aconteceu num contexto tão trágico, que mesmo esta oposição e toda esta força de pedir justiça e pedir uma Rússia diferente ficou calada. Portanto, não todos querem ouvir agora a oposição. E mesmo para dar um exemplo disso, nestes dias, fecharam hoje mesmo em Látvia o canal de oposição, um canal que há mais de uma década falava realmente daquilo que acontecia, que se chama Doste, produzido por português é Rechuva, um canal que se chamava Rechuva, e mesmo com todo o trabalho feito, eles agora provavelmente vão ter que procurar um novo país onde eles poderiam obter licença para emitir. Há uma imagem que é interessante, porque depois também foi utilizada agora na China, que é as pessoas a protestarem, quando a guerra começou, com folhas em branco. Ou seja, alguém poder ser preso porque apresenta uma folha em branco. A ideia da ditadura de repressão é tão forte, as pessoas não podem dizer nada, mas o regime sente-se atacado porque alguém está na rua com uma folha em branco a reivindicar. Vimos isso depois também na China, nas manifestações contra os confinamentos, também a folha em branco, e a folha em branco dá a prisão. E isso é uma imagem de um regime muito brutal, uma folha em branco que dá a prisão. As pessoas não podem falar, quando expõem que não podem falar mostrando uma folha em branco, por exporem isso, são também presas. Isso dá muito a imagem da brutalidade, da repressão de qualquer oposição ao regime. Que é um regime que, na verdade, foi muito acarinhado pelos mesmos governos, nomeadamente europeus, que agora falam das sanções e que, na verdade, não as aplicam. Nós também não estávamos à espera que houvesse guerra, nós não acreditávamos que fosse possível. É verdade, e tivemos um erro de análise sobre aquilo que se estava a passar, porque não havia nenhuma racionalidade para a guerra, não havia uma racionalidade económica, não havia uma racionalidade militar para a guerra naquele momento, portanto não acreditámos. O que não quer dizer que não estivéssemos a ver o que estava a acontecer. E há uma guerra na região que já se prolonga há algum tempo, e, na verdade, depois da invasão da Crimeia, a União Europeia já tinha decidido que era preciso impor sanções à Rússia. Mas depois da invasão da Crimeia, as sanções foram decididas, mas não aconteceu nada, e, por exemplo, o governo português foi à Rússia vender vistos gold. E, portanto, eu presumo que quem faz oposição na Rússia também sinta o peso de uma série de regimes europeus, incluindo Portugal e o governo português, aliás, vários governos portugueses, já estamos a falar mais do que um, que foram sempre coniventes com a oligarquia que suporta Putin e o regime de Putin. faz tudo de um sistema que eu chamo Pax Germánica, que é a Pax Americana, agora é a Pax Germánica, é uma maneira de chegar à paz na Europa, tentando negociar com o ditador, que o Putin já mostrava todos os defeitos de ditador, mas isto foi um crescendo durante o tempo. E, portanto, o negócio era bem claro e continua a ser bem claro e muito simples. Ok, nós vamos continuar a comprar o vosso gás, o vosso petróleo, e também todo o resto da tabela química. Vamos todos fechar os olhos a como vocês depois distribuem todos os fluxos monetários que vocês vão receber. Esperamos que haja alguma redistribuição, mas não nos interessa. É o vosso assunto privado, mas aquilo que nós precisamos é manter o nosso setor energético e manter esta paz dentro da Europa e também expandir esta paz negociada num equilíbrio muito instável com a Rússia. E, durante estas últimas décadas, claramente, o dinheiro russo era bem-vindo. Relembro que há metade de todo o produto interno bruto, ou seja, o valor que equivale a metade de tudo aquilo que o país produz, está nos offshores. Portanto, há outros países, os offshores apareceram e foram muito utilizados depois da Segunda Guerra Mundial, também pelos ricos da França e da Alemanha, e também de Portugal, para preservar a riqueza pessoal. Agora, o valor de 50% é alguma coisa cósmica. Sim, é um valor particularmente alto. Sim, portanto, criou-se toda esta estrutura dos offshores e aquilo que parece agora é que Portugal, e vamos falar agora de Portugal, porque isto também é um padrão que é replicado em outros países europeus, está-se a tornar um offshore para o dinheiro russo. Mesmo agora, algumas personalidades, como a vice-primeira-ministra Golikova, está na lista do Navalny, na lista dos facilitadores da guerra, e sabemos quem ela é, onde ela tem a casa, na Figueira de Guincho, a casa até foi à venda nas redes, como idealista, mas, sabendo tudo isto, ainda não sei se o governo português começou alguma ação. Por exemplo, poderiam começar uma investigação, esta lista dos facilitadores da guerra pública, qualquer pode, em dois cliques, descarregá-la e ver todos os nomes e a descrição de o que aquela pessoa fez, mas eu não vejo nenhuma equipa, por exemplo, de investigadores, de jornalistas de investigação ou de advogados que poderiam trabalhar neste tema, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, todos sabem que esta lista existe, todos sabem que há pessoas que já compraram estas casas e também estão a comprar e há notícias de que as pessoas nesta lista estão a comprar agora mesmo as casas em Portugal, casas que valem milhões de euros, não sempre pedindo o visto gold, ali não é só o visto gold. Sim, nem todos são vistos gold. Não, porque o visto gold também pode ter pessoas que não são necessariamente horríveis. Sim, o problema é saber se nós investigamos quem é que compra os vistos gold, porque, quer dizer, o governo português já depois da invasão da Crimeia foi à Rússia vender vistos gold. De 2015 foi um ano depois, sim. E, portanto, no momento em que supostamente já havia sanções. Isto já para não discutirmos se os vistos gold deviam sequer existir, não há nenhuma boa razão para existir vistos gold. O mínimo que poderiam fazer é se o governo português realmente quer parar a guerra é tornar pública a lista de quem comprou vistos gold. Por exemplo, acho que a Malta já fez isso, isto ajudaria imenso. Nós cá tentámos até no Parlamento saber se havia alguma investigação em curso a quem comprou vistos gold e se havia sanções, se havia levantamento dos bens. Aparentemente não há nada, ou seja, não foi sequer iniciada uma investigação pelas autoridades portuguesas que se saiba não há absolutamente nada. Nós temos vindo a insistir com isso e é esquisito porque, por exemplo, à medida que os outros países vão agindo, nós vamos sabendo de interesses que estão protegidos em Portugal ou até com os escândalos que aparecem cá. O Panova é um cidadão que é procurado pela Interpol e que nós sabemos que conseguiu residência permanente em Portugal e, portanto, acesso mais facilitado à cidadania mais rápido também com vistos gold para ele e para a mulher em Cascais. E o que é que Portugal fez sobre isso? Ele é procurado pela Interpol não se sabe nada. Há uma série de ligações que são feitas. Na verdade, nós investigámos alguma coisa no Bloco de Esquerda a Mariana Mortágua fez uma investigação até sobre isso e, na verdade, o que conseguimos foi que uma das pessoas que nós denunciámos que foi o Levy Kov que é um oligarca relacionado com o regime e que é sogro e sócio do Marco Galinha que é o da Global Média e, na verdade, o que ouve foi em vez de haver mais investigação foi retaliação mediática em jornais contra a Mariana e contra o Bloco por causa dessa investigação ser feita. Há uma grande nebulosa de interesses que fica muito difícil compreendermos o que está a acontecer mas há uma certeza que nós temos é que não está a ser feito nada para reter, para pelo menos reter os bens dos oligarcas russos que têm interesse em Portugal seja para que as sanções tenham algum efeito concreto. E quem mora em Cascais sabe que é a casa do Farol aquela do Levy Kov que vem de Tchilhabinsk que parece toda aquela malta de Tchilhabinsk que agora está a comprar casas lá como o caso da Christenka que é um dos ministros e o marido da vice-primeira-ministra Gólica a tal que tem aquela casa com piscina em Figueira de Guincho portanto, ali parece assim um terreno sempre mais alargado privado destes amiguinhos de Tchilhabinsk que é uma cidade industrial nas montanhas Ureis ali há uma brincadeira com barba que tu podes respirar toda a tabela química e é uma cidade verdadeiramente feia eu estive lá uma vez e eu percebo porque eles querem fugir e porque eles querem tanto ter uma casa com a vista agora esta casa do Farol que é três vezes mais cara do que a casa que a equipa do Navalny descobriu da Gólica e quem mora em Cascais especialmente as boas famílias chamadas boas famílias provavelmente deveriam agora perguntar se querem ter por vizinho uma pessoa que comprou aquilo tudo com o dinheiro banhado em sangue ucraniano e russo e aquilo que a Catarina começou a dizer qual é o verdadeiro perigo para Portugal porque não só compram a influência através por exemplo de entrar na família com a Marco Galinha com a filha do Levkov que se casou com a Alina acho que se chama com o dono também de uma parte do império mediático mas também criminalidade porque esta gente sai dos anos 90 e os anos 90 e aquilo que está a acontecer mesmo agora na Ucrânia é o contínuo do mesmo desprezo pela vida humana aquilo era o inferno para onde a Rússia nos anos 90 a Ucrânia agora para onde o Esperança vai morrer e eles não têm nenhuma empatia é uma psicopatia mesmo coletiva aquilo que se vivia e portanto agora estas pessoas vêm para Portugal e porquê que nós achamos que não vão continuar com os mesmos mecanismos se já sabemos que o Estado russo porque é que de repente ganhariam empatia ou respeito por direitos humanos ou respeito pelo Estado de Direito os métodos delas é criminoso ou seja esta criminalidade organizada agora poderia ter todas as condições aqui em Portugal quando o bloco foi formado em 1999 e fez um documento fundador do bloco a começar de novo faz uma análise da situação e faz uma análise da globalização e eu fui repegar nas coisas que estavam escritas na altura exatamente por causa disso por causa deste perigo afinal de onde é que vem este poder de onde é que vem o Putin bem sei em 1999 ainda não era o Putin mas é deste poder que ele vem é destes destes senhores desta máfia que nasce este regime na altura a análise que o bloco de esquerda fazia dizia que a esfera pública surge como uma simples fachada legal para a acumulação primitiva de economias mafiosas que traficavam votos e influência a análise que nós fazíamos na altura é que a Rússia como a Ucrânia também nestas zonas de território do capitalismo mais selvagem com poderes mafiosos a instalar isso no próprio Estado e hoje o que temos é o produto disto e também matavam pessoas porque a maneira de resolver qualquer litígio era ir comprar um killer e matar alguém por exemplo o meu pai foi vítima dos anos 90 em 98 foi assassinado por um litígio de negócios porque alguém não gostou da postura dela de procurar a justiça e foi arrumado a si este negócio portanto esta é a forma de pensar destas pessoas e aquilo que me preocupa é que nós aqui queremos falar livremente agora estamos a partilhar o país com as pessoas que acham que para resolver o problema não há nenhum problema em organizar um pequeno assassino assassinado são criminosos ponto e está diferente a Rússia? ou este ambiente dos anos 90 permanece? Durante os 2000 mudou porquê? porque esta criminalidade e esta maneira de resolver os problemas nasceu da pobreza portanto quando as pessoas começam a ter um bocadinho de riqueza já não usam tanto a violência porque há outras maneiras de ganhar portanto não tens que necessariamente vender os teus serviços digamos de assassino podes ir trabalhar para uma fábrica que se reabriu é um contexto muito banal neste sentido e quando começam quando mais uma vez temos uma crise como agora na Rússia há obviamente uma caída econômica o meu média que é isto vai voltar com a mesma força foi ali um período de sossego digamos assim mais ou menos eu falo da criminalidade cotidiana obviamente a criminalidade de alto nível de envenenar os inimigos políticos ou grandes chefes permanece como é público e notório e quem está a ser agora enviado para a guerra são na verdade os filhos das famílias mais pobres ou seja a desigualdade permanece é muito grande e é aí que a guerra vai fazer sentir quem não sabe proteger as pessoas que nunca desenvolveram capacidade de pensar e de se defender portanto olhando para as estatísticas mesmo estas muito manhosas mas é muito claro que são as regiões etnicamente não-russas por exemplo Buriatia que é uma região ao lado da Mongólia também Dagestan que é uma república muçulmã no sul do país que muitos nem provavelmente não em Buriatia falam obviamente russo mas não são etnicamente russos todos somos uma mistura mas ali é mesmo assim dos repúblicas nacionais agora pensar que estas pessoas poderiam ir para a guerra a defender ideais russos como as vende a propaganda é ridículo eles estão lá porque muitos foram no início comprados com as promessas de grandes salários portanto até para a família poderia dar jeito ok não sabiam para onde ia mas o salário era permitiam um salário várias vezes maior do que as oportunidades locais portanto as pessoas iam algumas pelo interesse e pela incapacidade de encontrar alternativas agora com a mobilização agora as pessoas perceberam que tu vais morrer o que é que fazem mais ou menos um milhão já saiu com a mobilização são as pessoas mais adinheiradas pode fugir é quem tem meios para fugir sim aquelas que sabem que vão encontrar trabalho primeiro saíram todas aquelas pessoas que mesmo moralmente não citavam e tinham a oportunidade de reconstruir a vida e a classe criativa além dos IT dos developers porque esta é uma enorme classe que sempre tem trabalho podem encontrar trabalho onde quiserem depois de mobilização quem ainda ficou saiu e agora também porque a Rússia pensar que tudo está tão organizado ordenado não é verdade a Rússia é um caos especialmente as pessoas que vão para o Estado são as pessoas menos capazes portanto menos capazes de se organizar de fazer alguma coisa com o mínimo de jeito portanto quando tu moras lá e vives lá tu sabes o o grau de de incompetência que tem e agora algumas pessoas já perceberam a força meteram-te num centro de recolha para mobilizados depois estes se organizaram por exemplo isto saiu há dois dias em Casanha na capital da Tatarstão aqueles homens juntaram-se e forçaram a cancela e todos muito felizes portanto dizer que eles estão levados por sentido de nacionalismo não sim as pessoas são obrigadas a ir ou não sabem para o que vão ou não têm nenhuma outra alternativa na sua vida há uma no dia antes da invasão quando Vladimir Putin fez aquele discurso em que basicamente anuncia a invasão é um discurso que é um discurso terrível é um discurso diria eu com lives de fascismo claro ou seja sobre negando a Ucrânia ser um país negando aos ucranianos serem um povo mas há quem tenha tentado ler aí nesse discurso eu acho isso difícil porque acho que o discurso é só assustador absurdo terrível mas há quem tenha tentado ler aí um bocadinho a ideia de que há uma população russófona que está sob ataque e que precisava de ser defendida Isto em russo chama-se tentar sacar o assunto do dedo quando tu tentas inventar aquilo que não está e criar esta necessidade de um mito nacional tem sido uma obsessão dos propagandistas porque não a conseguiam encontrar porque por exemplo mesmo posso falar de mim a minha mãe é russa o meu pai é tártaro então eu já tenho uma identidade complicada e muitos cidadãos russos que não são russos etnicamente somos assim somos uma mistura portanto quando eu ouço a palavra russo no sentido étnico para mim já não me fala agora este discurso e todo este fascismo aquilo que cheguei a perceber é uma paródia de fascismo porque na Alemanha fascista havia uma verdadeira emoção nas pessoas obviamente horrível mas parecia que muitos realmente seguiam o líder não sabemos porque só podemos ver aquelas imagens históricas agora aquilo que acontece na Rússia é tudo eu chamo de um biombo é um ecrã um fumo elas fazem esta aparência mas por detrás as pessoas não estão minimamente envolvidas é tudo forçado portanto é uma paródia neste sentido de fascismo mas ainda assim é verdade que o regime de Putin é financiador do movimento de extrema-direita um pouco por todo o mundo e por toda a Europa e extrema-direita também e esquerda extrema-direita é assim eles não financiam aquilo que é ideologicamente perto porque eles não têm ideologia eles usam a forma deste fascismo e por isso que eu digo que é uma paródia de fascismo porque é para manter o poder e para manter tudo aquilo que eles roubaram aquela metade do produto interior bruto que estão nos upshores eles não têm ideologia sobretudo o regime mafioso é isso o que leva a máfia a máfia quer proteger o seu poder e o seu dinheiro é exatamente aquilo que o Putin faz depois tentou com aqueles propagandistas criar ali uma história de alguma ideologia alguma alguma base filosófica mas não existe porque a Rússia não é um país monoétnico a Rússia somos uma mistura incrível de várias etnias felizmente e aquele discurso na realidade foi um discurso prático era uma necessidade de deixar manchas de sangue em todos dizer vocês todos agora publicamente têm que apoiar aquilo que eu vou fazer e depois vocês já não podem sair e publicamente vocês estão no mesmo barco e vocês agora vão ter que estar comigo porque se vocês não demonstram o apoio pessoal ao presidente então podem acabar indenados podem acabar com alguma desgraça ou vão todos para o tribunal qualquer dos tribunais possíveis internacionais que poderiam acontecer como costuma acontecer depois dos genocídios portanto era um momento prático E achas que há possibilidade de haver mais organização da oposição ao regime e alguma transformação ou a guerra não vai ser o momento para isso? Ou seja a guerra foi o momento em que apareceu contestação pública a Putin e ao regime ou seja apareceu foi aparecendo com mais visibilidade do que tinha o problema é se caminha para alguma transformação na Rússia ou se na verdade a guerra acaba por ser a melhor maneira do Putin permanecer? A guerra provavelmente é a melhor maneira para o Putin sair finalmente e esta liberdade e vai vir obviamente eu acredito que sim porque todas as guerras acabam é feita pelas mãos dos rapazes e raparigas ucranianas agora e esta é grande injustiça porque elas porque são elas e elas do lado russo é um patriarcado engraçado do lado russo são só meninos porque também é todo um discurso patriarcal de quem faz a guerra e também é um circo vicioso tu vais para a guerra portanto a sociedade fica sempre mais medieval agora do lado ucraniano eles que estão agora a defender não só a Ucrânia mas a Rússia e a Bela-Rússia porque elas têm uma razão para combater agora antes existia oposição isto que eu estou a dizer que ninguém ligava ninguém queria saber que existia Navalny que existiam outros partidos que existia por exemplo o Yashin que agora tem que passar nove anos na prisão que era um deputado municipal de Moscovo e há várias figuras menos conhecidas mas muito conhecidas na na internet porque na Rússia o que é que aconteceu se o televisão a televisão não é como em Portugal em Portugal as pessoas têm muita simpatia pela televisão e tudo aquilo que é digamos marginal ou aquilo que acontece no YouTube não tem a mesma força e eu vivi isto porque notei que realmente são milhares milhões de pessoas que vêem televisão na Rússia há uma parte que vê televisão mas o YouTube é enorme portanto se tu querias procurar a informação alternativa tu ias para YouTube e é ali que o Navalny e outros opositores criaram a rede de comunicação e tudo isto acontecia só que não tinha e estas redes desculpa fazer pergunta de uma forma muito franca não é para ofender nem para simplificar realidades que são distantes e que eu tinha supiado às vezes a dúvida é saber se estas oposições são oposições a um regime ou seja são uma oposição organizada com outra forma de olhar para a política para o território para a democracia para as liberdades ou se são oposições de negócios ou seja se são homens de negócios com interesses de negócios diferentes que fazem oposição ao regime porque neste momento estão em lista de espera ou seja se não acaba por ser uma luta entre vários bilionários e todos ligeiramente xenófobos aqui mesmo não ou seja a posição representada por Alexei e por toda a equipa e depois todas as pessoas que de alguma forma contribuíram com o seu conhecimento por exemplo economistas como Gurif é um economista conhecido agora está em Sciences Po em França portanto estas figuras emblemáticas contribuíram com o próprio talento e o próprio profissionalismo para criar a agenda e a visão da Rússia a maravilhosa Rússia do futuro como nos dizemos e não é para defender interesses porque sinceramente que tipo de interesses poderia defender Navalny e a equipa eles próprios sobrevivem com as doações que as pessoas fazem há doações maiores há doações de pessoas ricas que saíram da Rússia por exemplo Tchitsvarkin que é uma pessoa que fez milhões vendendo smartphones e ele saiu para Londres portanto está lá e sabemos que ele apoiou e há outros milionários não necessariamente oligarcas que saíram porque não aceitavam o regime há pessoas legitimamente ricos que depois provavelmente conseguiram doar mais do que eu por exemplo aquela visão e o Navalny em si que tem e eu diria que é uma visão partilhada com outros políticos independentes é uma Rússia honesta porque falta honestidade honesta e uma Rússia de justiça e eles são muito claros sobre os valores que querem apoiar querem direitos humanos tal como está escrito na tal como percebemos na Europa por exemplo o próprio Navalny como que ele fazia dinheiro ele defendia no tribunal europeu os direitos dos russos quando a Rússia ainda aceitava se neste momento a Rússia não aceitava a jurisdição dos tribunais exatamente não saiu portanto esta parte e é uma uma maneira de organizar oposição diferente porque não tens que ser membro do partido não é um partido é uma maneira há um núcleo forte que produz conteúdos que produz conhecimento e também ideias daquilo que deveria ser a Rússia e depois as pessoas quando tu começas a ver ah é exatamente aquilo que eu também quero e as pessoas começam a apoiar mas não quer dizer que são membros do partido ou membros do movimento eles são apoiantes desta visão para a Rússia e é o trabalho em rede da oposição que é possível fazer desse ponto de vista achas que há alguma pode existir um encontro entre os ucranianos que defendem o seu país e quem quer uma Rússia diferente eu acho que aquilo que é bom para a Ucrânia é uma Rússia finalmente livre independente e também muito claro de tudo aquilo que é por exemplo a equipa de Navalny vou falar deles porque acho que elas conseguiram a melhor comunicação entre todos os opositores porque elas têm uma maneira de fazer chegar as ideias elas defendem reparações para a Ucrânia elas defendem por exemplo de onde poderíamos sacar dinheiro há uma receita bastante fácil há tantas mansões tantas viatas na Europa valem milhões e milhões e milhões de euros podemos cooperar com a União Europeia as sanções na Europa foram sempre implementadas ou quase todas com algum tempo ou seja deram sempre tempo para que se protegesse a dinheiro antes da sanção de ser aplicada e em Portugal não se percebe sequer se há na verdade alguma sanção a ser aplicada vai depender de nós vai depender também de vocês dos partidos que estão representados na Assembleia da República porque é o trabalho que tem que ser feito aqui internamente e obviamente na televisão e onde tenho oportunidade de falar disso agora há uma questão que eu ouvi a resposta que o Levikov e os advogados deram às vossas investigações e só mesmo para desmascarar e se calhar até ajudar vocês a perceber melhor o contexto naquela resposta disseram ah mas um aligarco qualquer estava no partido da oposição oposição que era a LDPR que é um partido fantoche obviamente gerido em um projeto do Kremlin que fazia de conta que era oposição e quando alguém diz a vocês não, não, não nós somos no partido de oposição e depois tu vês que é LDPR para qualquer russo que possa ser levado a sério faz parte do mesmo jogo é uma oposição a fazer de conta que faz parte do mesmo suporte a Putin para os russos mesmo é mesmo gozar com os outros porque todos nós sabemos que aquele partido não é oposição nós temos absoluta certeza daquilo que investigámos e das ligações do Levikov ao aligarquia que suporta Putin também por isso é que achamos que é tão importante perceber-se que há uma diferença entre as pessoas que vivem na Rússia e a sua diversidade e o pensamento diferente que têm e as sanções contra uma oligarquia que efetivamente suporta o regime porque há uma absoluta diferença ou seja não são as pessoas todas que vivem na Rússia que pensarão coisas diferentes e serão muitas coisas diferentes como nós somos em todos os países com ideias diferentes pensamentos diferentes e é bom não simplificarmos ou estarmos conhecermos muito bem a realidade que nos fica distante sem mais ou menos mas há uma coisa que é relativamente simples que há um regime de oligarcas e esses oligarcas suportam Putin e esses têm o seu dinheiro e os seus interesses fora da Rússia em Portugal também e portanto aí é bastante mais claro e aí seria possível agir e ter uma posição clara que é pelo menos não deixar que eles tenham acesso à riqueza não deixar que eles tenham acesso ao passaporte que lhes permite viajar livremente e serem impunes e não responderem por aquilo que fazem uma eu perguntei antes de começarmos a conversa se tinha cidadania portuguesa uma coisa que é seguramente chocante é que qualquer uma destas pessoas possa ter comprado a sua cidadania tão depressa com dinheiro que conseguiram das piores formas possíveis e quem está cá a trabalhar tenha passado um processo bem mais complicado e bem mais difícil como tu para conseguir ter a cidadania e isso acho que nos deve envergonhar com o país nós precisamos que as pessoas que cá trabalham que têm na vida como todos nós que constroem o país essas sim tenham a cidadania porque cá estão a fazer o país e não quem vem comprar o seu livre trânsito pela Europa e esconder a sua fortuna por cá e nem sabemos se eles pagaram o mais trágico disso porque não é às vezes estas coisas compram-se de outra forma por exemplo se tu tens imaginemos alguém que está na câmara municipal de alguma cidade como Cascais e esta pessoa de alguma forma ajuda-te com todos os assuntos legais um advogado e tu como uma pessoa na lista da lista da Amália precisas de um apontamento no CEF nós sabemos que há 10 anos que o teléfono do CEF não funciona tu ligas e não responde isto é um conhecimento geral ou tu precisas de um apontamento nas finanças especialmente do CEF há pessoas que compram bilhetes para Madeira fazem malabarismos inimagináveis para conseguir agora se tu tens digamos assim se já vais investir esconder alguns milhões portanto ali abrem-se as portas nem tens que pagar necessariamente tu tens o tráfico de influência e portanto ah CEF ok é hoje às 3 portanto em 24 horas consegues todas estas comunidades e por isso que eu nem sei se depois de ter comprado aquela casa de 10 milhões o próprio Abramovich que é repito é a carteira a morte do Putin necessariamente pagou a alguma senhora lá do CEF provavelmente foi feito ah um favor um dos problemas dos vistos quer dizer os vistos gold têm muitos problemas um deles é especulação imobiliária as casas passam a ter preços incomportáveis com esquemas como os vistos gold e não só mas com outros esquemas pelo menos o dobro portanto os preços precisam pelo menos um dobro exatamente duplica os preços das casas tem o problema de nós estarmos a acolher pessoas que estão cá a esconder a riqueza que roubaram noutros fícios estamos a receber como tu explicavas e bem pessoas têm as piores formas de estar na vida e com o maior desprezo pela vida e portanto é perigoso estamos a importar criminalidade diretamente e estamos também a importar corrupção porque tudo isto é uma forma depois de agir com o próprio Estado que se vai instalando a marca do Putin é exportar a corrupção porque o próprio Putin parece convencidíssimo que as pessoas compram-se e se não se compram o Estado português podia não se querer vender e essa é a nossa luta que o Estado português não se queira vender sim mas é isto o dinheiro fala muito mais alto é humano e nós vimos isto em Áustria nós vimos isto em outros países agora Portugal tem uma oportunidade histórica agora realmente histórica tem por co-cidadão nós todos temos por co-cidadão o Abramovich que é agora o cidadão português mais rico deste país e cuja aquisição da nacionalidade através da genealogia também está a ser investigada ou seja todos aqueles processos neste momento há muitas suspeitas sobre todo o processo é portanto extraordinário que mantenha tudo como está depois de ninguém poder confiar naquele processo portanto o governo também com a pressão provavelmente dos partidos representados na Assembleia deveria criar realmente um grupo de investigação é uma das ideias provavelmente há outros mecanismos é uma belíssima ideia para cooperar realmente nisso porque se não com este tráfico de influências depois os nossos médias que já sabemos que os médias têm por detrás grupos de influência portanto vão ficar sempre mais sujeitos a interesses dos oligarcas russos e obviamente também das pessoas que acolheram estes oligarcas russos através destes casamentos e desta rede que se fez já e a criminalidade portanto o inteiro país é um assunto da segurança nacional sim ou seja fazer uma investigação a estes oligarcas a estes e a de outros países também o nosso problema não é só serem russos há noutros regimes temos o mesmo problema com outros e fazer pressão na União Europeia e fazer pressão na União Europeia e até porque muito sinceramente é um bocadinho hipócrita o discurso de solidariedade com a Ucrânia se continuamos a acolher quem promove a guerra todos os dias e quem ganha a entender com ela para acabarmos a nossa conversa nós temos aqui uma uma proposta que é falarmos de uma coisa completamente diferente da que estivemos a falar até agora e para uma coisa completamente diferente Cristiane tu fazes parte de um coletivo muito bem sucedido és uma és uma senhora ativista não só na União Europeia mas também e bem na tua cidadania a portuguesa enquanto lisboeta com o coletivo Lisboa Possível e ganharam e conseguimos manter uma ciclovia no Almirante Reis e isso é bom obrigada como é que é isso Lisboa Possível não se põe só Lisboa Possível e também um movimento ainda muito pequeno portanto não posso dizer que há somos Lisboa Possível só tem um ano e foi para mim pessoalmente uma maneira de responder aquilo que aconteceu com os dados os meus dados privados que foram passados para a Embaixada Russa e para o Ministério e daí veio aliás a senhora ativista que o embaixador russo trazou-te por senhora ativista Sim, foi uma brincadeira no início já que me deram este nome vou aproveitar e eu criei primeiro um e-mail que era senhora ativista para escrever para a Embaixada e depois mesmo para trollar é um trolling pessoal simpático bom e assim eu fiquei com este nome agora quando eu vi que o Medina perdeu as eleições eu também obviamente estava revoltada com a inação completa dela mas eu percebi também que o projeto das bicicletas e das ciclovias que para mim era importante ficava em perigo portanto eu pensei ok, tenho que eu fazer também alguma coisa portanto a motivação pessoal veio também desta minha percepção de que eu poderia ter participado na paragem deste projeto chamado ciclovias em Lisboa e quando sabemos que era real que o Carlos Moedos poderia ter destruído a ciclovia vamos organizar todas as nossas forças e eu sempre digo que eu venho da escola online de Navalny de comunicação e de maneira de pensar portanto pensei ok, temos que fazer também alguma coisa aqui em Lisboa para salvar a ciclovia e não só esta ciclovia porque este foi só o momento de aprender a fazer de aprender a pensar de outra maneira não só ciclistas mas obviamente todas as pessoas que passeiam pela Almirante Reis eu morei na Almirante Reis durante dois anos portanto para mim é a minha primeira casa em Lisboa portanto também era um motivo pessoal muito forte e agora é salvar a beleza porque eu penso que eu escolhi Lisboa por amor eu apaixonei-me pela cidade e pelo país e eu não percebo porque há pessoas que não conseguem ver a beleza e conservá-la e obviamente eu vejo toda esta destruição e já penso que ali eu não sei o que posso fazer está tudo destruído em feito pó mas pelo menos aqui toda esta riqueza temos que a salvar e portanto Lisboa por sigla sabe isso porque é verdade mantém-se a beleza mantém-se a possibilidade de ter uma ciclovia e das coisas mais interessantes do movimento é que se começou por quem usava a ciclovia para andar de bicicleta na verdade descendeu-se a toda a gente acho que um dos momentos bonitos foi quando os bombeiros explicaram ao presidente da Câmara que a ciclovia era melhor para o trânsito e portanto era melhor para as ambulâncias e acho que essa é essa ideia de que uma e demoramos a cidade mais bonita é também a cidade mais funcional e demoramos dez meses para ter este parecer por escrito nós fizemos a queixa a cada a Lisboa possível porque não ninguém da Câmara Municipal de Lisboa partilhou o documento por ser oficial sobre a ciclovia e nós conseguimos isso só há um mês e o pedido foi feito em janeiro portanto dez meses para obter e nós dentro da equipe dizemos que sim é uma democracia trabalhosa deu-nos muito trabalho para ter documento oficial mas agora sabemos o que está feito por ser oficial já achamos que ninguém pode tirar esta ciclovia agora continuar a pedir mais ciclovias e também mais passeios para as pessoas e para as crianças nós sempre dizemos é caminhar brincar pedalar respirar são quatro verbos muito simples é tão importante obrigada obrigada eu obrigada